É como se o tempo tivesse parado naquela noite entre 6 e 7 de agosto de 2014, quando mais de 120 mil cristãos da planície de Nínive, no Iraque, foram obrigados a deixar suas casas. A fúria devastadora do Ísis, fugir, a única solução. Cinco anos depois, a Bumaria, natural da área de Mossul, nos acolhe em Amã, na Jordânia, entre os muros daquela que apenas de fora parece uma casa, nas mãos um celular. É tudo o que ficou, de uma vida inteira. Perdi minha casa no Iraque, a casa onde vivi desde minha infância. Deixei-a numa noite. Eu não imaginei o que aconteceria. A narração de uma dor que não quer ficar mais leve, e umedece os olhos. Quando libertaram a área de onde venho, meu coração sussultou pelo meu país. Falei para minha esposa que queria ver nossa casa, e que se tudo tivesse dado certo, íamos nos reunir ali. Voltei depois de três dias de espera. Quando cheguei, me deparei com minha casa queimada. O trabalho de uma vida desaparecido em cinco minutos. Eu não tinha mais um lugar. Precisava encontrar um novo lugar, seguro, para minha família. Lembranças inteleves e a espera de um futuro que ainda precisa ser construído. Esse é o duplo rosto dos refugiados. Desde que chegamos aqui, eu não estou feliz. Quero voltar para o Iraque desde sempre. Quero voltar para minha casa, para minha família. Mas o futuro das minhas filhas é mais importante. Estou consciente de que as condições no país não estão positivas. Não tem água, nem eletricidade. E tem ainda milicianos em alguns lugares. Não quero que minhas filhas vivenciem aquilo que eu vivenciei. Oito anos de guerra com o Irã, a guerra com o Kuwait, o embargo e a derrota. Conforme dados da Agência ONU para os Direitos Humanos, são cerca de 70 mil os refugiados iraquianos cadastrados na Jordânia. Sem permissão de trabalho ou de educação para seus filhos, o único apoio às famílias cristãs vem da igreja, aguardando durante anos aquele pequeno milagre, um visto para uma vida nova. Fugimos sem nada, apenas com os documentos, contam os dois cônjuges. Quando deixarmos a Jordânia, vamos doar o pouco que temos para quem precisar. Eles têm pouco de material, dá para ver, mas no coração eles têm a força no amor e na fé. Não perdi a fé em Deus. Deus está sempre conosco. Minha fé é forte e não tenho medo. A vida continua. Forte né. Forte né. Uma mudまり mais pretaça. Uma muda do vít 함께. Música. Uma mudança.